Se me perguntassem há um ano atrás qual anime a Netflix estaria fazendo um remake, algo muito antigo, que eles estão finalmente dando uma nova cara, eu jamais, jamais falaria Bastard. Eu realmente não apostaria que este anime seria refeito ainda em 2022 e super valorizando os elementos que podem ser vistos como muito problemáticos ou polêmicos, os fanservices. E sim, tem muito fanservice, tem violência, tanto é que Bastard chegou na Netflix com classificação indicativa para maiores de 18. Vim aqui comentar e fiquem bem tranquilos, se você ainda não assistiu, pode ficar que eu não vou dar spoilers, não vou estragar qualquer experiência, mas quero dizer o que eu achei dessa nova adaptação de Bastard. O mangá dos anos 80, que teve uma adaptação de 92, se eu não me engano, em OVAs, que eu, inclusive, assisti, e justamente com base nisso, no mangá, eu fui assistir esses três episódios que já estão disponíveis do anime para ver se mudou alguma coisa, melhorou, piorou, já dizendo aqui que eu acredito que Bastard é aquilo para a gente ver na galhofada mesmo, porque é um anime que, inclusive, faz piada de si mesmo, do seu estilo, dos seus furos, e carrega bastante nesses elementos exagerados, vamos dizer assim por enquanto, porque é a linguagem que foi escolhida. Então, não dá para a gente esperar algo diferente, vamos comentar do que é essa história, fazer algumas devidas comparações de estilos entre a adaptação anterior e agora, e o que você pode esperar de Bastard, caso queira assistir. Se você já assistiu, vai comentando aqui embaixo para mim, se já conhecia o material antigo ou não, e vamos conversar sobre a minha experiência, lembrando que é a minha experiência, que vocês podem discordar e sempre acrescentar aqui embaixo com a de vocês, porque é isso, né, gente? Dark Schneider é para a gente comentar, rir, idolatrar, se você quiser, não para a gente ficar brigando. Se você gosta de histórias mais antigas, conhecer alguns clássicos que foram precursores de histórias, inclusive de heroínas shonen, mas com muita, muita exposição corporal, vamos dizer assim, você precisa conhecer Cutie Honey, de Go Nagai. Essa é uma edição histórica da editora New Pop, do mangá do mesmo autor de Devilman, que conta a história de uma super androide que precisa vingar a morte do seu pai e criador, lutando contra uma organização criminosa que está atrás justamente do seu dispositivo, que a permite se transformar no que ela quiser. Uma obra dos anos 70 que é considerada a precursora do que chamamos hoje de Mahou Shoujo, tem muita nudez, batalhas e é para maiores de 18 anos. Para você que quiser comprar, o link do mangá está aqui embaixo na descrição e, por enquanto, com mais de 30% de desconto. Então aproveita que esse é o tipo de edição lindíssima para você exibir na sua prateleira, que está com desconto muito grande. Vamos lá, falando da minha experiência. Eu conheci Bastard através dos OVAs, então eu assisti. Eles têm muito a estética dos anos 90. Hoje as cores são muito mais vivas. A direção privilegia muito mais, na minha opinião, um ar mais leve, com mais comédia, mais kawaii, traços mais arredondados. Isso faz com que a história, na minha opinião, tenha ficado nessa nova adaptação menos sombria, o que não é necessariamente ruim. A gente vai passar sempre por aquela linha e nuance de preferência. Eu acabo preferindo a estética, o estilo dos anos 90, mas também porque a direção deste anime aqui, dessa produção de 2022, é do mesmo diretor de Goblin Slayer. Então até a forma de enquadrar certos fanservices, que muitas vezes têm exatamente o mesmo quadro do mangá, o estilo dele, dessa vez, traz uma valorização até sonora, às vezes de ângulos, trabalhos a mais, para trazer esses elementos com muito, muito destaque. Mais destaque do que a adaptação que eu conhecia antes. Então, se você gosta, pode ser algo bom. Se você não gosta, aí é complicado. Bastard é uma história que traz várias inspirações em heavy metal, ou não só heavy metal, ou a metal em geral. Tanto é que vários nomes de poderes, de feitiços, são de bandas. Tem Slayer, Megadeth, Êxodos, Halloween, Judas Priest, Guns N' Roses, Bon Jovi, Metallica. Tem também referência a músicos como Ozzy Osbourne, Kai Hansen, Michael Kiske. Para quem gosta de metal, é metal das antigas, né? A história é antiga. Então tem heavy, trash, death. Vocês vão achar muitas referências, que não tem nenhum grande trabalho para além disso. São só referências que estão aqui e ali, semelhante com o que acontece em Jojo's Bizarre Adventure. E semelhante a Jojo's também, formas diferentes. Esse é um anime que, como eu disse, faz piada dele mesmo. Ele é galho-fão. Tanto é que no mangá tem uma parte que foi trazida para este anime, nesses episódios agora da Netflix, em que questionam como que o personagem, que não tinha como fazer feitiços, fez um feitiço. E ele simplesmente fala, é um mangá shonen, você esperava o quê? Basicamente dizendo que vai ter furo. Vai ter coisa sem explicação. Tome valendo de estar neste ambiente, em que tudo vale para tudo fazer. Então não dá para assistir Bastard, e tentar curtir ou aproveitar qualquer coisa, sem incorporar, que é isso que você vai experimentar. Uma história dos anos 90, 80, 90, em que tem muita farofada, muita galhofa, elementos exageradíssimos, e se a gente tentar explicar, super explicar cada um deles, aí a coisa desanda e não dá mesmo. Mas do que essa história? Olha, interessante que, mesmo sem dar spoilers, eu posso dizer para vocês que este anime adiantou um elemento, logo na abertura do primeiro episódio, que o mangá falava só muito lá à frente, que era a explicação de que, o que acompanhamos neste universo medieval, cheio de poderes e magos e cavaleiros, e monstros, criaturas fantásticas, é uma espécie, ou é literalmente um futuro pós-apocalíptico. O anime, ele abre mostrando, assim, mais ou menos, uma sociedade moderna, muito avançada, mais semelhante à nossa hoje, que ela se perdeu, se corrompeu, acabou acordando uma demônia da destruição, Antrax, que também é uma referência a uma banda de metal, e ela destruiu a humanidade, e parece que, em determinado momento, foi selada e ficou adormecida. Teve o enfrentamento dela com um tal super dragão lá, parece até uma cena meio meca, e a gente corta para a história que a gente acompanha, de vez, nesses três episódios, que é num ambiente mais medieval, especialmente focando no reino de Metallicana. E nesse reino de Metallicana, tem uma personagem com bastante destaque, que é a Yoko, e a Yoko, ela tem uma interação com um garoto chamado Lushin, e apesar da discrepância, que nessa adaptação, pra mim, ficou bem maior, de tamanho e comportamento, ok, o Lushin, até no material original, ele é mais infantilizado e mais bebezinho, mas ele tem 14 anos e ela tem 15. Se em algum momento parecer muito que essa menina está interagindo com um garoto de 5 anos, não é bem o caso. Esteticamente, está parecendo, mas não é bem o caso. Essa garota Yoko é filha de um sacerdote lá, muito forte, que ele foi um dos responsáveis, por 15 anos antes do que acompanhamos no presente do anime, acabar com uma guerra de magos que estavam tentando dominar o mundo todo, liderados por Dark Schneider. E ele foi um dos que selou esse mago Dark Schneider no corpo de um bebezinho órfão, um recém-nascido, o Lushin. Então, este garoto Lushin, que foi criado ali, cuidado bastante pela Yoko, então ele ama, inclusive, ela, tem uma relação muito próxima entre os dois, ele tem dentro de si selado um grande mago sombrio, que ele, sim, é o protagonista dessa história de Bastard. E aí que a coisa vai ficando interessante, quando o reino de Metallicano está sendo invadido por um cara chamado, inclusive, Osborn, não é uma referência, a Yoko acaba sendo obrigada, pelas circunstâncias, a despertar o Dark Schneider, e para despertar ele, tem um ritual que, enfim, tem que envolver uma mulher virgem, que envolve beijinho. Ela acaba beijando o menino, e assim vem Dark Schneider, dali de onde estava antes o corpo do Lushin. E a coisa, o plot, a questão ali da virada deste anime, é que o cara que era mauzão anteriormente, um humano, porém um mago, muito dominador e maléfico, que amava todas as mulheres do mundo, isso não parece muito ter mudado? Ele viveu durante 14 anos, dividindo o corpo, né, sendo, na verdade, aprisionado, dentro do corpo de um garoto que sentia que amava, que era bondoso, então isso interferiu ele, de alguma maneira. Quando ele é Dark Schneider, hoje, ele ainda é o Lushin também. Se o Lushin ama a menina Yoko, ele também ama a menina Yoko, mas não deixa de ser um safado. Essas coisas aparecem o tempo todo, novamente faz parte das características. Agora, vou dizer para vocês, como uma pessoa que não é profunda, conhecedora do mangá, eu não li tudo até o final, eu li só, digamos que, mais ou menos a metade, e nessa metade, eu entendo que, por exemplo, os OVAs que eu tinha assistido, eles tinham trazido um lado mais, assim, sombrio do Dark Schneider, menos galho afão e crianção, do que o mangá em si trazia, e o que essa adaptação também traz. Na adaptação, a gente vê o Dark Schneider parecendo um garoto mesmo, no corpo de um cara adulto. Ele é mimizento, ele chora, ele reclama, ele grita, ele já gritava anteriormente, por exemplo, na adaptação de 92, mas aqui tá mais. Pode ser, até se a gente analisar friamente, que há uma proximidade maior, dessa vez, com o mangá, mas por preferência, de novo, eu prefiro como era no material anterior. Eu achava ele mais carismático, parecia mais um homem adulto badass, do que um cara adulto com personalidade de adolescente, Ed. Mas talvez, pensando aqui, quando veio essa ideia, talvez, de trazer adaptação em 2022, eles escolheram não tirar fanservice, não censurar qualquer violência ou apelo sexual, pra abraçar de vez a galhofa, como eu disse, e a forma que essa história foi feita, até mesmo para tirar sarro de si mesma. Porque se eles ficarem adaptando, deixando um pouco mais sério uma história que não se propõe a ser, poderia ficar um meio termo que não ia ser nem cá, nem lá, e não agradaria ninguém. Não agradar a mim, em qualquer elemento, não significa que a história é um problema. A gente tem que entender pra quem ela foi feita e por quê. Se não é pra mim, não significa que ela não seja boa só por isso. O anime em si, ele tem muitas batalhas nesses três episódios, sem muito fanservice. Eu atribuo isso muito também ao estilo do diretor. Eu não gosto tanto desse estilo de hoje que traz muita adaptação de comédia, trazendo elementozinhos kawaii, personagens que viram bichinhos com orelhinhas e aquela coisa assim bem fofinha. Eu acho que quebra o clima, mas, de novo, faz muito da estética e narrativa das histórias de hoje em dia. Eu achei interessante a trilha sonora, entretanto. A trilha sonora muitas vezes trazia os elementos de guitarras, riffs pesados, metal mesmo. E isso não só traz um peso pra escenas de ação e deixa coisas, às vezes, mais badass e épicas, já que é o que o anime tenta trazer e se propor, mas também traz esse vínculo com as referências de nomes de metal. Faz todo sentido que exista um metalzão no fundo da história que tá falando de Megadeth durante um poder Mega Blaster tal. Digo, inclusive, que fiquei um pouquinho decepcionada porque eu esperava um metal de verdade old school, como são os nomes das bandas que aparecem no anime, na abertura ou no encerramento, o que não foi o caso. A gente teve um metalcore, talvez, na abertura. Acho que pode agradar mais o público atual, inclusive, agora eu fiquei um pouquinho saudosista pensando poxa, abriu com os rifezinhos de guitarra, esperei que vinha uma coisa assim mais parecida com as referências do anime, mas talvez não fizesse sucesso. Eu que aguente. Basta sair numa revista shonen no segmento para jovenzinhos da Jump só posteriormente que foi redirecionada para o segmento Seinen, ou seja, para a demografia de homens mais velhos, de jovens adultos. Isso mostra pra gente, como eu já comentei recentemente em redes sociais, inclusive me siga arroba xgabixavier, que as tendências do público e de consumo de preferências mudam o tempo todo. Por isso que é normal que uma pessoa de uma geração às vezes tenha esse saudosismo das coisas anteriores, porque preferia aquele tipo de entrega, de estética, de narrativa. E por isso que também tem essa readequação e eu compreendo na estética, nas cores, na forma de dirigir, na forma de apresentar o fanservice. Talvez as pessoas reparem, porque pra mim era muito chocante na época que apareciam mamilos na adaptação de 92, mas aqui a gente tem umas partes físicas que ganharam upgrades gigantescos. A lei da gravidade, como nos animes mais atuais, não atua de forma muito fidedigna nessa adaptação. Até sonoplastia trouxe muito fanservice em algumas cenas, então eu acho que eles capricharam nessa parte e pra quem gosta, é um prato cheio. Eu não sou fã disso, tinha alguns momentos, até quando tinha o negócio lá do Dark Schneider com um rolo com uma personagem que aí é pai, mas o pai que faz coisas que eu ficava literalmente só assim, constrangida de verdade. Mas eu já sentia um pouco disso na adaptação anterior, porque faz parte mesmo do material original, mas aqui, talvez pela forma que apareceu, me incomodou um pouquinho mais, porque eu não sou o público disso. E aí que a gente tem que dividir. Não é porque eu não sou o público que tá errado. É um anime pra gente rir, é um anime pra se você quiser assistir, se gostar de ver os elementos épicos de batalhas, de poderes e referências a metal, e gostar talvez também desses elementos de fanservice, tá aí, tá tudo. Não teve censura, teve uma adaptação minimamente fiel. Em relação à questão de animação, de qualidade, muitas pessoas eu acho que tem muito preconceito com o Linda em filmes, que foi o estúdio que fez essa produção, e eu acho que é um estúdio em geral ou recentemente de produções mais medianas, e eu acho que foi mais ou menos isso. A gente teve até uma entrega de animação de efeitos da magia em si, de poderes, explosões e cores e luzes e, né, ventos, muito bons, às vezes, em qualidade realmente boa, e em alguns outros planos mais estáticos. A estética foi bastante homogênea, eu não acho que teve nenhuma discrepância, não foi no slideshow como aconteceu com o Record of Ragnarok, que foi uma frustração para muitos. Aqui a gente tem um anime com batalhas, e as batalhas acontecem. Não com uma grande fluidez, não é um espetáculo, porque o anime também, por si só, não veio para ser um super espetáculo. Achei ousado, achei diferente a ideia de terem apresentado este anime neste ano, e para eu assistir, por exemplo, mais uma vez, eu tive que assistir me despindo de todos os preconceitos, de todas as expectativas, e o mais incômodo para mim mesmo foi aquela nostalgia chata, da pessoa chata que já assistiu uma adaptação anterior e fico o tempo todo comparando. Isso foi o que mais me incomodou. Não, admito que o jeito de enquadrar o fanservice desse diretor realmente me incomoda. Me incomodava em Goblin Slayer, me incomoda aqui, mas faz parte do material, de novo, eu que me adapte ou não assista. Esta foi a minha experiência crua, real, sobre Bastard 2022. Treze episódios, o final trouxe uma camadinha a mais de discussão, de o porquê dessas pessoas, esses vilões, estarem fazendo o que estão fazendo aparentemente, uma mensagem final de será então que existe o outro lado da moeda, existe também um grande gancho para quem for assistir para terminar no desespero, eles deram realmente uma pausa num momento emblemático que eu acho que como estratégia de marketing para querer em continuação é excelente, agora me resta saber de você. Você vai assistir? Você consegue entrar no espírito dos anos 90? Assiste essa história que a gente pausa e fala um problemático a cada dois segundos ou você não suporta, não dá, passa essa história porque não é para você. Essa é a história e se é para você e se você acha que vale a pena, é você que vai me dizer aqui embaixo depois. Se respeitem nos comentários, mas deixem sempre a opinião de vocês e espero todos nos próximos vídeos. Por enquanto, eu acho que se eu quiser sentir aquela nostalgia, eu vou para o Zó Viagem 92 mesmo. Tchau! 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 Tchau!